Fama aquela que eu vou, indiferente de mim Tanto sabe que sou, porque não sou que um dia É tão mais duvelé, não é espetar-me Que indiferente de mim, se de um macio não te liga em mim Tramon, damul, anul, perecita, luta-ma-segada Nesta mamãe má, senza teneu cura a césar guardar E fama aquela que vou, indiferente a mim Quando o saco do sol, batendo um só que o meu Enta mamãe, senza teneu cura a césar guardar E fama aquela que vou, indiferente a mim Se deu-me a césar guardar a césar guardar E fama aquela que vou, indiferente a mim Se deu-me a césar guardar a césar guardar Como é a rir de burro, dentro de mi xipapieta E tu cor, uns han deixut a l'or Em mon andenga lágrima baté E na mamãe, senza teneu cura a césar guardar E fama aquela que vou, indiferente a mim Se deu-me a césar guardar a césar guardar E na mamãe, senza teneu cura a césar guardar E na mamãe, senza teneu cura a césar guardar Oh, 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 oh Obrigado.